Seu lugar é aqui! Inscreva-se para o Processo Seletivo 2016-1 de Cursos Técnicos do IFES. São mais de 3.800 vagas. Isso mesmo, mais de 3.800 vagas nos 21 Campos do IFES pelo Espírito Santo. Venha fazer seu curso técnico numa das melhores instituições de ensino do Brasil. De graça! As inscrições vão até 4 de novembro. Acesse www.ifes.edu.br IFES, educação pública gratuita e de qualidade.